As lideranças políticas, vejo aqui de vários partidos, em especial, permitam-me me direcionar ao PDT, na pessoa do seu presidente, e aí eu estendo meus cumprimentos a todos os filiados do PDT aqui presentes. As pessoas, funcionários públicos, ao prefeito, que aí está agora, vejo aí agora, neste momento, funcionários públicos, eu estava dizendo, as demais pessoas que nos vão visitar, a imprensa, que uma vez mais, acho que quase todas as equipes jornalísticas estão aqui hoje, tanto de rádio, quanto de TV, quanto de jornal, talvez pela primeira vez, uma das poucas vezes, em que todos estão presentes. Pode deixar, pode deixar, por favor. Pode deixar, foi de propósito. Depois eu volto a isso. Eu, há poucos dias, semana passada, me manifestei aqui, sobre esse terreno que está localizado aqui, ao lado da Câmara. Sugerimos, apontamos, indicamos ao Executivo, e não é a primeira vez, aliás, duas vezes, na administração passada, também encaminhei, e agora, neste ano, neste ano, retornei, voltei a fazer a indicação, escrevi um artigo no jornal IBIAC, me concede, um espaço semanal ao qual agradeço, por demais, e de novo, expressei a necessidade, a importância, de o município adquirir esse terreno aqui ao lado, e disse mais, e disse ao prefeito mesmo, e disse aqui na tribuna, o prefeito, e vocês são testemunhas, colegas vereadores, o prefeito fizer que adquirir aquela área, vai ficar na história. Está caindo de maduro a necessidade imperiosa de adquirir aquela área. E eu fico muito contente, porque eu recebi nos últimos dias, senhoras e senhores, várias manifestações de apoio, de gente da área da publicidade, de gente de partidos, outros que não é o PDT, de jovens, de pessoas que moram aqui no próximo, e de pessoas de até de 80 anos. Gente que vem aqui ao rio, à beira do rio, gente que traz os seus filhos, os seus netos para brincar, para, melhor dizendo, para admirar a beira do rio. Então, e aqui, na figura do prefeito, prefeito, o senhor vai ficar na história, se declarar de utilidade, ou se desapropriar de forma imediata aquela área, e, mas não fazer como se quer, com a minha vontade, não. Traz aqui um debate com a opinião, com as pessoas, e promova um concurso público onde participe pessoas profissionais das mais variadas áreas, para fazer uma coisa bonita, que tenha a ver com o rio, e que seja condizente com o Monte Negro. Certamente, hoje é, será, certamente, o melhor e mais bonito lugar de se vir aqui, na nossa Monte Negro. Quando, tinha problema, ah não, eu fui citado essa noite, eu fico muito contente, né, porque alguns negavam, hoje aqui, ah, hoje aqui, ah, hoje aqui, ah, hoje aqui, ah, ilustram, afirmam, e depõem, dão depoimento de que se a situação do lixo melhorou, foi porque eu entrei com uma, promovi uma representação do Ministério Público. Porque isso é verdade, e muitos negavam essa verdade, porque era necessitário fazer, para ajudar até o prefeito, ajudar a administração. A administração é essa, que tem seus equívocos, tem seus problemas, e eu já disse para o prefeito, e disse para o pessoal do nosso partido, precisa melhorar. E precisa melhorar mesmo. na educação, é uma delas, um dos gargalos, que precisa ser atacado, e atacado é no bom sentido, de pronto, com eficiência, com zelo, e inadiável. Inadiável. Porque envolve crianças, envolve vidas. E que bom, Fachini, que tu levantasse a questão da Escola Esperança. Sim, porque ali eu também denunciei aquela situação, que o governo anterior encobria. Isso é verdade. Pois fui eu que denunciei. Então eu sou um cara que sou justo. E o secretário da época, Renato Cranza, dizia que não tinha nenhuma criança lá, que não tinha. Tinha, as crianças estavam lá, imagina essa estrutura aqui sendo escorada por madeiras, e as crianças tendo aula ali. E isso era verdade. E o secretário, o Renato Cranza da época, disse que não, não era verdade. Que não tinha criança. Tinha. E se precisar, testemunha, nós arrumamos quantas quiserem. CPI. Quando se conversou sobre o CPI aqui na Câmara, eu disse para um dos vereadores, que é o vereador Naná. Eu disse, me dêem, entre eles, outro, entre eles, outros, outros vereadores, mas eu me lembro dele tranquilamente. Me dê uma semana para pensar. Até porque eu tinha o dever, o dever de conversar com a minha bancada, ou com a bancada do PDT. Eu não podia simplesmente assinar assim, sem dialogar, sem saber os pontos que se queria abordar. Tá, tudo bem, tudo certo. 24 horas depois, 24 horas depois, fizeram o quê? Isso que eu fiz aqui agora. Jogaram um papel na mesa. Aqui, ó, o vereador quer assinar? Eu joguei no chão porque não tinha uma mesa. Isso não se faz. Isso é molecagem. Isso é irresponsabilidade. Mas eu voltei a favor. Eu voltei a favor. Mas não posso votar a favor do relatório. Por quê? Porque ele omite algumas coisas. Aliás, o que eu queria também? Abordar momentos anteriores, fases anteriores. E por que não? Porque agora tinha um clima para a CPI. Antes não tinha. Na legislatura passada não tinha clima. Agora tinha. Se agora tinha, aproveitemos. Mas não quiseram aproveitar. Por quê? Por quê? Por que não quiseram aproveitar esse momento? Porque interessava só atingir esse governo. E aí, não é sério. Mas assim mesmo, eu voltei a favor. Eu encerro dizendo, não vou votar a favor desse relatório. Por quê? Porque durante a investigação, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, nos jornais, e não negado, é que não acataram sugestões de... A questão do telefone? Por quê? Por quê? Por quê? Por que que não? Por que que não ouvir? Por que que não requisitar? Por quê? De novo, o que tem a esconder? O que tem a temer de voltar à vira tona? O quê? Não voto a favor desse relatório. Porque ele é, na minha ótica, falho. Tchau. 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 Tchau.